Fala galera, eu sou o Cristiano Lima e no vídeo de hoje tem mais um vídeo, se vocês sim, vocês viram né, eu estou assim, vocês estão vendo essa mancha, isso aqui é que eu manchi a roupa da escola, eu tenho que colocar a palavra, sim, eu ainda estou com a roupa da escola, meu Deus, mas vamos para o vídeo, o vídeo que tem hoje é um vídeo tente não ver, mas se vocês não sabem, tem muitos aí na internet, aí eu vou colocar um aqui que eu já achei, pessoal, sério, eu estava aqui fazendo um vídeo só que o meu irmão me atrapalhou, só que, tipo, esses vídeos aqui não tem assim, meio que a mínima graça né, tá, mas vamos lá né, tipo, meio chato, olha o esquema que o cara montou aqui né, eu vou deixar a câmera aqui ó, no meio, e aí o que que eu vou fazer, eu vou deixar assim ó, a câmera, eu vou trocar isso aqui ó, por essa escova, aí, fica assim paradinho, mas é mais bom, deixa mais uma virada, vai ficar assim, ok, e eu paro, é desgraça, não deu, não quer parar, antes estava parando certinho, que deu, ah, parou, aí eu vou deixar a câmera aqui ó, meu desgraça, vai acontecer isso há algumas horas, mas não tem problema, ok, eu vou montar aqui, ok, tá galera, eu vou colocar aqui então, vamos combinar que isso não teve a mínima graça, bom, mas pessoal, tipo, pra ficar aqui legal, pra vocês verem a reação do meu rosto, eu vou tentar ficar aqui em cima, ou do lado, sei lá, vou ficar aqui em cima né, que é mais fácil, aí vocês conseguem ver, ou vocês acham que é melhor assim, não, né, porque senão vocês não chegaram, bom, então assim, e aí eu apareço aí, ok, eu vou tirar, peraí galera, peraí, peraí, tinha isso aqui ó, opa, tava aqui, tava me atrapalhando, vou deixar agora aqui ó, aí é mais fácil, vamos continuar né, eu não vou dar corte, não, não teve graça, galera, esse não teve graça, vocês estão vendo a gambiarra que eu fiz né, vocês estão vendo a gambiarra que eu fiz, mas eles não teve muita graça, sério, não teve graça, tipo, porque a mulher se machucou né, porque teria graça, não entendi, mas né, vamos lá né, cada um tem a sua graça, cada um acha alguma coisa, e eu acho que vou trocar a câmera de posição, porque daí é mais fácil né, vocês verem, eu tentar deixar o meu rosto ali, vocês conseguirem ver, meu Deus, vou parar de falar, sim, até hoje tá meio quebrado, mas não tem problema, ok? tá bom? tá, bom né, não, porque agora, tipo, eu quero deixar assim, quero que eu presta bem, mano, porque eu queria fazer que nem aqueles canais, sabe, sério, agora ficou melhor né, vamos continuar, né, vamos continuar Eu tô gravando, gente, eu tô gravando, ó. Peraí, galera, peraí, peraí. Meu Deus, gente. Peraí. Galera, eu acho que assim fica bem melhor, né? É só uma deslocada aqui, ó. Aí, né? Que graça tem isso? Pô, criança dentro do ano atrapalha a gente, né? Pai, não gosto de tia, tá? Pai, não tem que ter paciência, né? Qual a mínima graça disso? Não tem graça. Você quer mamar? Não. Quer não? Quer din-din. Ah, vai trabalhar. Vocês estão ouvindo, né? Estão, né? Espero. Espero que eu tenham ouvindo, hein? Você quer mamar? Não. O que você quer? Din-din. A criança quer din-din e não quer mamar. E o cara fala, vai trabalhar. Gente. Gente. É por aí, velho. É por aí, velho. O que você quer? Agora eu sou. O que você quer? E o cara fala, vai trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso foi engraçado Caralho, moleque Que que é isso? Não Isso não foi engraçado Isso não foi engraçado, caralho Meu Deus, como é que foi engraçado isso Meu Deus, as pessoas são boas Para não falar um palavrão É que falta muito Porque não está legal Meu Deus Isso não foi engraçado Isso não foi engraçado Isso não foi engraçado Galera, eu não estou gostando muito disso Por isso Eu vou parar Sinceramente Não está legal Tente não ver Não sei se você não conseguiu ler Mas não é Mas não é Porcaria Fazer isso Por isso Poxa Agora eu vou dar um corte Eu vou trocar a posição da câmera Galera Galera, tipo Sinceramente Eu não gostei muito Talvez eu faço Só que daí eu coloquei em outro vídeo Talvez seja mais legal Eu vou tentar achar alguns aí E daí eu faço para vocês Ok? Na verdade Não é legal você assistir É legal você Tipo assim Nunca ver Mas eu não gostei muito Eu acho que eu vi em dois Pessoal Mas sinceramente As pessoas ali Estão se matando Teve um Que vocês não viram ali O carro saiu rolando Eu acho que o homem de neve Até morreu Como é que isso vai ser engraçado? Uma pessoa morta? Você está vendo risada? Não Eu não gostei Sinceramente Eu não gostei muito disso Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí embaixo Compartilha com seus amigos Também comente aí Compartilha com a sua família Também eu vou deixar Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo Link do meu Instagram Sim O link do meu Instagram Aí você entra lá Curte a última foto que eu vou postar Vou botar Eu assim O vídeo Aí você entra lá Eu vou tentar sim Talvez eu não poste Mas talvez eu poste Mas é mais provável que eu poste Aí você entra lá e curte Ou se não Você entra na minha última foto que eu postei Curte lá E curte todas as minhas fotos Me segue também no Instagram E também Se você fazer isso Você vai dizer Você vai dizer assim Nossa Mas eu vou fazer tudo isso Para o Cristiano Mas ele não vai fazer nada Eu acho que em breve eu vou fazer um vlog Então fica ligado nas novidades Então se inscreve no canal Vai ter uma barra vermelha Eu vou até mostrar Se você não sabe o que é Como é que se inscreve Ok? Se você não sabe se inscrever Essa aqui é a tela do celular Vamos supor Essa aqui é o meu celular Aí você Tipo Vamos entrar no meu canal Para ficar mais fácil Vamos entrar no meu canal Meu Deus Aí a gente coloca aqui Aí coloca em Aí vamos Vamos sair do meu canal Ó Sair do meu canal Aí tipo Agora eu não estou em nenhuma conta Parece fazer o longue Daí eu clico aqui Aí se eu quiser Mas agora Aí é só você clicar ali Ó Tipo aqui já está escrito Falando alguma coisa Depende do canal Que você quer Se inscreve no meu O meu É sempre o primeiro Que vai aparecer Antes tinha esse Porque eu nunca entendi Porque ele tem 14 inscritos Ó 4 né Porque não dá Para fazer 14 Só se eu mostrar Meus dedos e pele Tem 14 inscritos Mas ele não tem nenhum vídeo Então o meu É sempre o primeiro Antes aparecer aquele ali Do tom E depois o meu Mas agora o meu Primeiro Que legal Aí ó Esse é como o meu canal Olha que papel de parede show Aí ó Que vai aparecer os vídeos Aí como é que você faz Para se inscrever Aqui Opa Desgarra Meu Agora vai carregar novo Tá Aí tipo Quando você entrar Vai aparecer bem aqui Inscrever-se Você clica aqui Que você vai inscrever no meu canal Só que no caso Aqui vai aparecer né Qual conta que eu vou entrar Mas isso é só Para você saber Se você estiver na sua conta Você tem que ter alguma coisa Para se inscrever né Aí Agora eu vou entrar na minha conta De novo né Tipo Eu tenho que ficar na minha conta Para poder fazer Olha que o meu Já aparece aqui Olha que show Olha que legal O meu canal Fazer longuinho Falando aqui Alguma coisa Para você digitar Falando alguma coisa Aí Assiste os meus vídeos Deixa o like Até agora eu tenho Quatro vídeos E Esse aqui é o quinto né Ó Fazer aqui Não Vamos Opa Sai completamente Agora Ok Se você não sabe Entra aqui também No meu Instagram Ah Como é que você faz Para me procurar Para você me procurar É só você vir aqui No coisinha de pesquisar Eu não vou sair Do meu Instagram Ok Aí você coloca aqui Ó Você coloca Cristiano Aqui já apareceu Olha que coisa linda Aí se você não está conseguindo ler Bom Eu vou digitar Para vocês aqui Quer dizer Eu não vou digitar Porque já vai aparecer Mas você digita Cristiano Delima Underline Oficial Olha Vai aparecer aqui Cris Ti Olha Entendeu É só você colocar No Cris Aí já vai Aparecendo O meu Quando eu estou Com uma imagem Assim Aí você entra lá Aqui ó Cristiano Roberto de Lima Vai aparecer Aí você entra Ó Olha bem Que está escrito Cristiano Roberto de Lima Canal no Youtube Nome Falando alguma coisa Vai lá no meu canal No Youtube E se inscreve Ok Aí você Entra aqui ó Aí vai aparecer Essa foi a última foto Que eu postei Rico vs Pobre Se você não assistiu O vídeo Ele vai estar Aparecendo aqui ó Bem aqui Agora Nesse exato momento No caso Ok Talvez não apareça aqui Vai aparecer aqui Se não vai aparecer aqui Depende de onde é que você está Ok E se você também não sabe curtir Depende Tem duas formas Se você clicar Duas vezes Curte Ou só você Vou pegar outra foto Que essa aqui Foi a penúltima É só você Clicar aqui No coraçãozinho Ok Também vai curtir Ó Também Igual Entendeu Vou descurtir agora Minhas fotos Porque tipo Não fica legal O cara próprio Curtir as suas fotos Bom Então vai lá Então E é isso né Sim galera Olha que horas são São 8 e 9 8 e 9 Olha bem 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 Galera Eu tenho uma coisa Para dizer para vocês Ok Preste bem atenção No que eu vou falar Limpou os ouvidos aí? Lava com água e sabão? Passou a cotonete? Então preste bem atenção Tem certeza que você vai me ouvir bem? Vamos guri Fala logo de uma vez Vamos guri Eu mantenho o dia todo Tá vamos lá Vamos lá O que eu quero falar É que agora que vocês viram aqui Olha aqui 8 e 10 8 e 10 Eu não dei corte Meu Deus Que bom Meu caramba Tá Mas o que eu quero falar Aqui são 8 e 10 Até as 9 e meia Não Se não sai as 9 e meia Vocês podem reclamar No último vídeo Até as 9 e meia sai Primeiro Porque eu tipo Eu tenho que meio que editar ele E depois que eu postar Leva um tempo Porque ele tem que ir carregando E enviando E leva sei lá Uns 40 minutos Para ele enviar E sei lá Eu levo 10 minutos 50 minutos Então até as 9 e meia Esse vídeo vai sair 9 e meia 21 e 30 Porque você não sabe Então pessoal Outra mente Você não sabe Fazer isso 30 para as 10 Porque 30 30 30 para as 10 Ok Então Meu caramba Leva um tempinho E eu quero falar É que agora Eu estou meio que Pladeirando Porque eu quero Todos os dias É meio que Tem que eu estou Estudo Calculei Vamos calcular Vamos calcular O cara é tão burro Aqui que não sabe Nada Tem que calcular Vamos calcular Vamos calcular Bom A gente vem aqui Calculadora Vamos calcular Muito Quanto tempo Tem esse vídeo Já Não sei Deixa eu ver Vocês não vão querer assistir até o fim Porque já está com 19 Já está com 20 minutos Pessoal Então eu vou terminar o vídeo Deixa o like aí embaixo Compete o seu nome Espera aí Vou fazer uma coisa Não é eu que quero pedir uma coisa É uma pessoa muito especial E eu quero que vocês prestem muita atenção nela Ok Ai meu Deus Está em quase 21 minutos E agora eu quero que eu apresente alguém Pelo amor Presta atenção Só presta Atenção Galera Eu sou o Coelhinho E eu só quero dizer uma coisa pra vocês Eu quero dizer sabe o que? Eu quero pedir Para que vocês deixem o like aqui embaixo E que vocês compartilhem esse vídeo com a sua família e com seus amigos E também comente aí embaixo Porque o Cristiano Lima é um cara muito piedoso E ele tem muito E aí pessoal Esqueci o que eu ia falar então Só quero pedir mais uma coisa Ok Vocês deixam eu falar? Nossa o cara colocou o coelho pra falar Gente do céu Pô deixa o coelhinho falar pô Ele quer falar mais uma coisinha Deixa o coelhinho falar por favor né Quem não gosta de falar né Eu só quero pedir mais uma coisa E eu não quero pedir Eu só quero dizer Uma feliz Páscoa Feliz Páscoa pra você também Te amo muito E até a próxima Páscoa A gente se vê No próximo Ano ok Talvez eu seja Já um pouco mais diferente Talvez Eu já seja Um pouquinho mais velho Tá bom? Tchau Te amo Declaração Ai que declaração Lindo Opa galera Pera aí Ai que declaração Fufa Eu vou até chorar Ai meu olho Tá quase correndo lágrima Ai meu Deus Que declaração maravilhosa Meu Deus Eu vou chorar Tá voltando Eu não vou mostrar O que eu fiz tá Se você sabe O que eu fiz Não faz em casa Bom Mas esse aqui é o coelhinho Que eu ganhei na escola Vinha bastante coisinha dentro Né docinho Só que eu já comi né Tipo Eu tinha feito até um medicinho Só que eu excluí ele né Claro que eu não postei E esse coelhinho aqui É muito bonitinho Talvez Ano que vem Ou talvez eles apareçam Em alguns vídeos né Eu vou deixar ele de decoração aqui Ficou muito bonito A professora pediu Pra gente levar a EVA Pra escola E aí Eu não sabia Que ela ia fazer Mas eu não sei Que coisa mais linda Então vocês ouviram O que a gente falou Por favor Realize o desejinho Deste coelhinho magnífico E tchau Ele não quer deixar Uma feliz Páscoa pra vocês Ele ama vocês Eu também amo vocês Eu também quero pedir Que você tenha uma feliz Páscoa Um beijão aqui de Cristiano E... Feliz Páscoa A gente se vê no próximo vídeo Feliz Páscoa pra você também Tchau Tchau